Música Seu Ramos, como é que era o seu pai, o seu Ernst Dutris? Como é que ele era? Era um bom trabalhador, trabalhava bastante e... Honrado, um homem sério, cantador de palavra, homem de palavra, né? É Deu bons exemplos, né? E morreu com quantos anos? 70 mais ou menos, né? Aqui em Rolândia mesmo? É Senhor Ramos, e como é que era a parte de escola, aprendizado? O senhor aprendeu a ler e escrever com quem? Com só com os pais Seus pais ensinaram? É Não tinha escola lá perto? Não, não tinha Inicialmente vocês falavam só em alemão em casa? É, só alemão E aprendeu também a escrever e ler em alemão? Alemão também... E depois português, né? Depois português, os próprios pais ensinaram Quer dizer que havia uma dificuldade muito grande nessa época Aquela greva lá não tinha escola, era terrível Seu Ramos, agora como despedida, deixe uma mensagem para o povo de Rolândia Eu gosto de Rolândia e o melhor lugar para mim é Rolândia Opa Que bom, muito obrigado e Deus abençoe o senhor, viu? Tchau 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 Tchau